Fala Ninja, beleza? Bem-vindo ao curso Proteus Era Ninja, seu clube é DVPL. Continuando aqui a nossa dica de ninja, como atualizar via metadados ou via pacote de atualização, nosso PDDistri. Então aqui continuando, agora a gente está fazendo a nossa atualização do dicionário de dados. Ele está olhando tudo o que a gente fez, os campos que foram criados, o que foi criado e ele está atualizando o sistema. Então, se você está fazendo qualquer atualização ninja, que pode ser uma NFE, pode ser uma Danf 4.0, você vai no site da TOTUS, no suporte, vai baixar aquele pacote. Quando você baixar aquele pacote, ele vai te mostrar como você tem que fazer esta informação. Então, você vai pegar esse System Load ou esse menu que você tem que fazer e atualizar o sistema. Jogar o menu no lugar de menu, do lado do System Menus e jogar dentro do System Load as informações referentes ao pacote de dados. Esse pacote de dados é o que a gente colocou lá. Então, existe um número do pacote. Esse pacote você vai baixar, você vai baixar um patch e esse patch você vai corrigir o sistema. Simples assim, ok? Então, hoje não tem mais segredo para se fazer a atualização, é só o PDDistri. Para qualquer caso, vai rodar um PDDistri. Está rodando aqui, mostrando os funcionários. A atualização pode demorar um pouco. Vê que ele está atualizando o meu adicionário de dados, SX2, nesse momento. Então, vai demorar um pouco para fazer essa atualização. Então, na próxima semana, a gente continua essa informação e continua essa próxima Dica de Ninja. Até mais!